Além de qualquer regra da quebra, além da média, sou exceção É assim que nós vive livre Mais que seu hype pago e as hashtags gratidão Então não, não me subestime Mais que o som de dois minutos que tem seis efrão GR crescem e nós é um vice Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Esperem ver, vocês querem ver Sangue! Eu começo, cê tá ligado, pode pá Primeiramente, boa noite, licença Pra chegar, cê tá ligado, nós não tem suficiência Eu vou bater no chimbinha da adolescência Mas ali tá tanto bom, menor é aloprado Sinceramente, pelo caixa ser amassado Cabelinho de lado, tá suave, cabe Porque sinceramente, seus versos aqui não cabem Os versos é louco, cê tá ligado Meu talento expande, não é o chimbião Tiago com cabelo grande Menor se é feião Cristalic é louco, tá na palma da minha mão Cê tá ligado que eu mando aqui no free Uma rima boa sua Eu nunca nem vi Vou tirar sua esperança Olha como eu sou foda Tô sendo espancado por uma criança Mano, eu vou falando Aqui em Timato, cê tá ligado Mano, que esse é meu ultimato Vou te explicando E cê prende com as dores Não é ultimato Endgame, me chame de Vingadores Mano, que esse é meu ultimato Eu vou falando Ei, e aqui eu falo pra tu Ei, eu sou o Homem-Aranha Esse daqui é o Octopus Enfia os oito braços no seu c... Caderninho tá em dia Ei, família Só o primeiro round, certo? Ei, 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 ei Silêncio aí, família, caralho Por hora de te rima Quem gostou das rimas do Caxa Baixa Faz muito barulho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do GVM Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do GVM Errei no 1x0, tá quase a dívida É, caralho, segura Eu ouvi 2x0 E aí, Caxinha, 2x0? Os caras tão mudando Foda, mano Foda, mano Fala aí, rapaziada Segura aí Vamos agora Aaaah Foda, topa aí Foda, toma, fica Caralha Ou, ou, ou giraffe, ou Ou, ou ou, ou Em quem odeia o Bolsonaro Levanta a mão guarulhos a padeirão Guarulhos a padeirão Em quem odeia o bolsonaro Pegue e levanta a mão guarulhos a padeirão Guarulhos a padeirão Guarulhos a padeirão Tá ligado, parça, que o teco só te chama de minha gangue Parsa, eu vou te falar, tá ligado, mano, que não é gangue Porque aqui desse merda, o que vai escorrer, vai escorrer sangue Mano, eu vou falando no beat, então se preparar, sua derrota, seu hit Tá ligado, mano, que eu começo o podpai, tá ligado, mano, que aqui eu vim pra somar Mano, eu vim, tá ligado, parça, que aqui só se assemelhe Mano, aqui vou te explicando, então frente a mim, você se ajoelhe Olha pra mim, tá olhando pro chão, por quê? Você tá ligado, tá em choque de eu te bater Você quer zoar o caixa, os versos é press e prosa Eu vou bater no filho do bold com a venenosa Sinceramente, o menor se arrumou um compromisso Ele é os Homem-Aranha, eu ando de skate Mas é o caixa baixo que faz esmina, subi pela parede Você tá morrendo, irmão, os versos é muito louco e hoje você até vai pro caixão Você quer falar de octagonoso Sinceramente, truta, aqui você não subiu no top, não sei lá Vai se frizer, não é que é louco Sinceramente, truta, hoje você vai ter troco Aí, cala a boca, você é cuzão É o menor que é boy, paga cinco pontos no pão Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hiper Hopper! 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 Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hiper Hopper! 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 Você falou que eu sou filho da venenosa O que eu faço na rima, ei Esse daqui é o filho do Mycome, que eu cefalia Tá ligado, mano, que aqui eu arregaço Mano, aqui é o tal desse compasso Respeita o caixa, olha o beat Cê tá ligado, truta, com nós aqui a gastação é pura Cê quer falar o quê? Ele não parece aquele Zacarini que passava na aventura Aí, tá ligado, senão, ará que lidiou Sinceramente, truta, você é feio demais Os versos é muito louco, você é trouxa Quando eu olho pra sua cara, eu só penso no meme Show satanás! E eu faço meu rap que é bomba Eu tô olhando pro chão Olha a cara dessa porra Mano, eu já faço o meu visto Cê tá ligado, mano, que aqui eu te divido Cala a boca, cê é moleque É tipo bomba Eu jogo igual pet Aí, cê tá mostrando, camarada, cê me entendeu? O pé cê é muito louco Futebol com caixa, você se fudeu Ei, ei, ó, ó Mano, vou te explicando É caixa baixa, meu mano, que aqui tá escrito Mano, o que eu vou te explicando É caixa baixa, que nem seu nível Mano, o que eu vou te falar? Tá ligado que eu vou improvisar Mano, o que aqui eu vou te falar? Quer falar de caixa baixa? Baixa o nível Sinceramente, truta, cala a boca que você é cuzão Só que se você abaixar seu nível Nunca seu cabelo vai encostar no chão Aí, cê não entendeu Seu nível é baixo igual você Os vestem é muito louco E quando você tiver um metro de altura Truta, cê vai conseguir me vencer Barulhos pra essa batalha aí, rapaziada Aê, família Vocês escutaram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do GVM faz muito barulho Barulhos, barulhos pro caixa baixa GVM Caixa baixa Caixa baixa, certo? O menor reconheceu É isso mesmo, o menor Tamo junto Tchau